Pessoal, agora eu engatei uma coisa boa aqui, ó. Eita! Trava, trava! O importante dessa vara mais comprida é você tirar ele da área de risco mesmo, que é da parte mais rara. Olha, que sargo bonito, gente! Tá dentro! Olha o tamanho da chulapa! Bom, pessoal, não se espantem que tá tudo escuro aqui. A gente tá num barco de noite e vai fazer uma pescaria atrás de um peixe de costeira muito procurado. Ele tem uns hábitos noturnos. Só que normalmente o pessoal que pesca de noite esse peixe usa a isca natural. Mas hoje nós vamos usar a isca artificial, no caso o jumping jig, e vocês vão ficar impressionados com a quantidade de peixe e como o peixe pega no breu total da noite. Pega aí! Pessoal, a briga agora acaba de guerra aqui, ó. Até tirar da pedra, tem que travar mesmo. Ó, aqui eu posso deixar ele descer um pouco. Não muito também, porque tem pedra embaixo. Ixi! Mas a briga já fica um pouco mais controlada. Agora saiu? Dá uma brigadinha, pode soltar. Deixa ir embora. O que acontece? O peixe tá beliscando pertinho da pedra? Aí, ó. Sarguinho de beijo. Não falha. Aí eu fiz um trabalhinho mais lentinho ali perto e veio. E esse foi o peixe que fez a gente vir pescar hoje aqui pra mostrar pra vocês. O sargo de beijo. E eu nem preciso falar por que que se chama, né? Que beleza. Vamos pra água que isso aqui é um troféuzaço. Bom, vocês viram que troféu, hein, gente? E é o seguinte, vocês acompanharam que eu travei o peixe mesmo. Tem que travar, senão esse peixe tava perdido com certeza. E a importância de uma vara comprida nesse tipo de pescaria e uma vara mais parruda. E uma vara que se adequa exatamente pra essa pescaria é essa vara da Majocraft, a FirstCast. Ela é de 12 a 25 libras. E ela aguentou o tranco. Tá de parabéns. Pessoal, nessa pescaria você tem que conhecer o pesqueiro de dia. Você tem que saber a distância, mais ou menos. Porque aqui a gente... Como a gente tá com uma luz externa, tudo bem. Nesse caso até é pior porque segue a gente. Mas quando tiver tudo no breu, a gente só vai conseguir enxergar normalmente a espuminha, assim. Então você tem que estar muito sintonizado com o seu equipamento pra arremessar lá perto. Você tem que mais ou menos calcular a força com o tempo pra saber se ela tá perto ou não. Porque senão você vai jogar na pedra. Ou jogar fora do ponto. A gente acabou de achar um ponto de sargo aqui. Bem na nossa frente tem um ponto muito bom. Dá uma olhada. Vocês tão vendo? É claro que vocês não tão vendo. Nessa pesqueira de costeira, a gente vai achar o ponto da seguinte maneira. O sargo, de dia, ele costuma pegar tanto no raso quanto no fundo. E de noite, como ele tem hábitos mais noturnos, ele vai mais pro raso. A gente vai achar o ponto da costeira, aonde tem mais ondulação, onde tem mais movimento, aonde circula mais alimento pro peixe. Então a gente vai dar o nosso arremesso próximo à pedra, bem nesse bololô de água, nessa parte branca. O peixe tá tudo lá embaixo, o sargo, buscando esse alimento todo que tá dissolvendo da pedra. Qualquer costeira, sempre vai ter umas partes que vão ser mais agitadas, que a onda vai pegar mais forte, que vai fazer essa espumeira que eu falei pra vocês. E a gente pode destacar três pontos muito legais pra fazer esse tipo de pescaria. Um deles é a famosa rampa, que a gente pesca bastante nela com jampiri, que é vindo pindocando ela legal. Ali é um bom pesqueiro. Outro, são as pedras afastadas do pesqueiro. E essas são muito perigosas, porque se você jogar atrás dela, você tem grande chance de pegar um peixe e de estourar 100%. É muito difícil tirar, porque ele vai passar por trás. E de enroscar também. E tem as pedras irregulares. Essa eu acho que é a mais perigosa pra você deixar o jigo encostar no fundo. Porque o fundo é muito irregular, então a chance de enroscar é bastante, mas o peixe tá lá. Então nesse caso a gente vai trazer o jigo um pouquinho mais em cima. Mas pode ver também que nesse tipo de pesqueiro, a movimentação da espuma é bacana. A linha é sempre esticada, pra dar a fisgada na hora que ele pega. Normalmente ele pega já indo pra pedra, cabeçando pra baixo. É o peixe que ele vai afundar. Ele não vai subir, ele vai correr pra baixo e ir pros lados e vai estourar. Aqui é cabo de guerra, não tem como. Eu tô usando um líder mais grosso, exatamente pra isso. Eu vim pra tirar o grande. A gente acaba pegando um pouco menos de peixe, mas quando eu pego um grande, a chance de tirar é maior. Ó, e tira o fôlego. Aqui eu tô um pouco mais perto do barco, eu já posso tranquilizar um pouco mais e tirar o dedo um pouco do carretel. Mas é um peixe bom, gente. Aí, galera. Sarguinho de beiço. Mas vocês viram que ele vai direto pra pedra. Quando a gente pegar um grande, o negócio fica absurdo. Tá aí, pessoal. Bonitinho. Vamos soltar pra ver se pegar mais. Agora a gente achou um pontinho que eles estão coalhados aí. Bora lá. Aí, ó. O peixe não resiste. O sargo não resiste ao jumping jig. Porque ele acaba funcionando como se fosse o alimento que 95% dos casos é o que ele vai comer. Que é o marisco ou uma craca, alguma coisa das pedras. O jumping jig que funciona muito nesse tipo de pescaria, é esse que tem o peso concentrado mais na parte de baixo. Porque quase sempre o sargo vai pegar na caída da isca e você precisa trabalhar a isca o máximo possível parado no mesmo lugar. E esse formato, ele vai fazer com que não saia muito e não vibre muito pros lados. Ele vai ficar mais concentrado no mesmo lugar. Se eu pudesse falar pra vocês três cores de iscas que não podem faltar nesse tipo de pescaria, eu falaria a cor chumbo, a prateada e a verde limão com rosa, que é a minha preferida sempre, de dia ou de noite. Ai! Oi! Peixe bom, peixe bom! Sargo é bom demais, gente. É um peixe extremamente forte. Levanta da pedra. Olha a importância aqui. Levanta da pedra. A gente tá no total breu. E pode ter certeza que é sargo de beijo. Ele não se entrega. Esse peixe, ele mete a cabeça pra baixo e não vem. Chegou. Olha o tamanho do sargo! Ha, ha, ha! Ah! Tá dentro pra vocês! Olha que beleza! Aí, ó. Falei pra vocês? Olha o tamanho do olho desse peixe aqui, ó. É um predador noturno. A gente costuma pegar bastante de dia. Mas de noite, filho. Ha, ha! Bem melhor. Bom, pessoal, é isso aí. Gostei de ter mostrado pra vocês esse tipo de pesca, que é pouco difundida, mas muito produtiva. E agora, por onde chega. Bom, é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, e deixa seu comentário que vocês querem ver aqui, pra gente poder mostrar pra vocês. Valeu! Tchau!